Bom dia! Começando mais um BBD neste canal! Estamos começando mais um o quê, Luca? BBD! Bom dia, gente! Dia animado, não. Não. Dia animado, queria mostrar pra vocês. Tutu. Ele quer mostrar o tubarão. Olha o tubarão. Isso era uma piscina de bolinhas, queria mostrar pra vocês a decoração linda da minha casa. Que agora tem uma decoração alegre, colorida. Vocês estão vendo, né? É, só bagunça. Ele ganhou esse saco de bolinhas, pegamos a piscininha dele lá de fora e enchemos de bolinha pra ele poder brincar. Só que eu não imaginava que ele fazia esse desastre na minha sala, olha. Você vai brincar? Olha a sala como está, gente. Misericórdia! É uma sala alegre, divertida, colorida, decorada pelo meu decorador favorito, Luca Ferrão. Se vocês estão precisando de um decorador na casa de vocês, ele tem o ajudante Tataco. Isso. Se vocês estão precisando na casa de vocês de um decorador, ligue aqui pra casa que o Luca vai até a casa de vocês e faz esse belo trabalho, olha. Opa! Cadê o seu pé de chulé? Dá pra gente cheirar? Deixa eu... Uuuu! Que podre, Luca! Tá fazendo muito, Luca! Nada! Nada pra gente ver! Olha como ele nada, gente! Nada, Luca! Nada, Luca! Vai! Uuuu! Olha, gente, como ele nada lindo! Uuuu! Ai, tá vendo o leão? Como o leão faz? Uuuu! Gente, o Luca foi pular na piscina por cima do pato, rasgou a piscina. Tô triste. Olha. O quê? É, foi sem querer, foi. Mas ele foi entrar na piscina e o patinho tava aqui quando ele fez assim, ó. Engraçado, que não era pra rasgar, porque a piscina tava vazia, o pato tava, bem dizer, vazio. Enfim. E eu tava aqui, ó, retardada enchendo. Nem, nem mais água, nem mais bolinha. Agora nem mais nada, Luca. Acabou a piscina. Acabou. Bom dia, pessoal! Acabei de acordar e cheguei aqui embaixo já com a notícia de que a piscina do meu irmão estourou. E meu pai, que tá rodando faz sete horas. E ele rodando atrás. Eu sou piuí, piuá, piuá, não precisa empurrar, porque eu sou pequenininho. Estão umas duas horas. Estou andando devagar. Devagar, êêêêêêêê. Estão rodando às sete horas, gente. Eu tô jogando joguinho, talvez, do meu irmão, porque quando ele não tá usando, eu tô usando. Quando tá passando o vídeo... A porta do ônibus, abri... Tem demência? Abre e fecha todo mundo. Abre e fecha todo mundo. A porta do ônibus, abri e fecha... A porta do ônibus, abri e fecha... Demência Pela cidade Ai gente, tô jogando joguinho No tablet do meu irmão Enquanto meu pai e meu irmão rodam pela décima quinta vez Décima sexta agora E meu irmão estourou a piscina dele, gente Não sei se minha mãe já mostrou Mas aqui ela disse que quando ele foi passar Que ele foi passar por cima da piscina E ele conseguiu rasgar o boneco aqui E é isso, saiu isso aqui e aqui, tá vendo? Ou seja, a piscina tá rasgada E minha mãe tá olhando piscina nova pra criança Porque isso aqui já é furado assim pra poder encher o pato Esse furo já tem Ah, esse furo já tem? Já tem, porque é o que enche o pato Quando ele foi entrar na piscina A calça dele agarrou aqui e rasgou o pato Olha lá, o tatá, né? É, quebrou Quebrou, gente É porque hoje a gente tá ensinando ele as palavras Aí uma coisa que quebrou, ele não pode Não pode quebrar Só que isso aí rasgou Ele não vai entender o que rasgou Aí eu falo quebrou O tatá O tatá quebrou Agora o Luca não vai mais poder usar Quebrou É Parei de filmar só pra filmar ele Que ele tá ali, ó Não é? Ai, ai Desolar Desolar Cara, essa casa já não ficava arrumada Agora então, meu Deus do céu É, gente, olha isso Mas uma casa arrumada É uma casa sem vida É uma casa sem vida É uma casa triste A casa bagunçada É que você vê que tem Pessoas desorganizadas morando nela Não Não, é com vida, pai Com vida Isso Gente, estamos aqui tentando fazer um teste De que A Duda falou Que não consegue ficar como o Luca abaixa Luca, abaixa pra gente ver Ele se abaixa E os pés ficam todos no chão Não assim não, Luca Tenta aí, Duda Pra mostrar como é que ele baixa Ah, ele quer Cadê? Cadê? O Fagner tentando O Eduardo tentando Assim Se se Baixar Com os peizinhos Todo, ó Os peizinhos dele não levanta Tá vendo? Ó, ó Fica todinhas no chão Vai lá, Fagner E tenta Aí tá todo mundo tentando Aqui em casa, vai Não, mas tenta, Beligê Eu só consigo assim Ah, os pés no alto É, o quanto tempo Só fica assim, ó Agora assim Vai, não dá não Eduarda Não, Eduarda tem que soltar Consegue? Um segundo Ah, Eduarda Você não vai Mas depois eu ganho Mas eu consigo um segundo Você, mãe Ah, ele tá levantando Vai, não Ah, mas tá quase, Olga Levanta um Peraí Não Esse aqui, ó Assim o rio tá fico Mas pra frente Vem com esse lado Ele fica assim Ele fica direitinho, né Não vem me bater Meu Deus do céu, gente Meu Deus Eu tô no açúcar do meu filho Se você consegue Testa aí na sua casa agora Pause o vídeo Faça isso Pra ver se você consegue fazer Ah lá Igualzinho o Luca, ó Mas não vale levantar o calcanhar Tem que ser os pés assim Todinho no chão Eu não consegui Exatamente Olha o pé do Luca Como que faz, Luca? Abaixa assim Igual o papai Olha lá Aê Aê É muito inteligente Isso, meu irmão Puxou a minha, gente Tem que puxar Pra ser inteligente, né Será que de chinelo eu consigo? Oi, 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 oi É, não consigo não Pronto, agora você tá te filmando Pode filmar Papá Cuidado com a piscina Papá Papá Oi Papá Oi Piquinho Tá tampando a câmera Tem que segurar aqui, ó Assim Você tampou a câmera de novo Pelo amor de Deus Papá Oi Papá Oi Papá Oi papai Bichinho Bichinho tem Tem uns bichinhos aqui Tem Mãe É tu Papá Oi Papá Papai tá aqui E você tá filmando? Mãe A Bú também tá filmando? Mbú Oi Eu acho que ele não tá aqui não Quer só um negócio pra mim Chifim O bichinho, gente Fala assim, gente Chifim Aqui, ó Esse aqui, ó Chifim Chifim Vem gravar pra cá, ó Vou dentro Onde? Papai comprou esse negócio Pra botar ali na água Ver se a água fica mais forte Papá Papai Tá gravando papai Papá Oi Olha a bolinha de sabão Ó a bolinha Ó, filma a bolinha Eita Corre Papai É, é o papai Tá aqui Papá Fala lá Papai comprou esse negócio Mãe de boca Oi Ó, ó, ó Olha os porinhos Você vai no papai? Oi Oi Tá aqui A A A A A Obrigado.